Olá pessoal, bem-vindos! Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês o início e como a gente fala sobre voleibol com os nossos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Então, roda a vinheta! É isso aí galera, bem-vindos! Esse é o canal do professor Giovanni Soldera. Se você está visitando o meu canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui e também ativar o sininho para novas notificações de vídeo para você receber conteúdos como este que você está vendo agora. E eu tenho um presente para você, fique até o final do vídeo, que eu vou te dar um e-book com 30 exercícios de voleibol para você aí gratuitamente e aplique com os seus alunos nas aulas de educação física, no seu treinamento com o clube, enfim, num condomínio, aonde você puder aplicar com os seus alunos ou com os seus clientes e aí vai facilitar para você já iniciar algumas turmas de voleibol. Então, o conteúdo de hoje é teórico, claro, mas vai ser muito útil para você utilizar aí nesse período que estamos vivendo e também para conhecimento dos seus alunos dentro da escola, dentro do clube, dentro da academia, enfim. Então, vamos aí, se você quer baixar o e-book no meu Instagram, arroba Giovanni Soldera, tem a bio lá com o link, você clica nesse link aí e já vai aparecer para você como baixar esse e-book, tá bom? Então, sucesso, vamos aí para o conteúdo de hoje. Fundamentos do Voleibol Vamos conhecer os fundamentos do voleibol. Nós temos recepção, bloqueio, saque, ataque, levantamento. Vamos conhecer sobre recepção. O principal objetivo deste fundamento é controlar a bola de forma a fazê-la chegar rapidamente, em boas condições, nas mãos do levantador, para que este seja capaz de preparar uma jogada ofensiva. Quais são os tipos de recepção? Toque, nós temos a recepção de manchete. O bloqueio. O bloqueio refere-se às ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte frontal da quadra, nas posições 2, 3 e 4, e que tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe adversária. Elas consistem, em geral, em estender os braços acima do nível da rede, com o propósito de interceptar a trajetória ou diminuir a velocidade de uma bola que foi cortada pelo oponente. Tipos de bloqueio. Nós temos o bloqueio triplo, duplo e simples. Vamos para o saque. O saque, ou serviço, marca o início de uma disputa de pontos no voleibol. Um jogador posta-se atrás da linha de fundo de sua quadra, estende o braço e acerta a bola, de forma a fazê-la atravessar o espaço aéreo acima da rede delimitado pelas antenas e aterrissar na quadra adversária. Quais são os tipos de saque? O saque por baixo, por cima com salto, o saque por cima e o saque tipo tênis. Vamos para o ataque. O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo deste fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando, deste modo, o ponto em disputa. Para realizar o ataque, o jogador dá uma série de passos contados, que nós chamamos de passada, passada, salta e, então, projeta seu corpo para a frente, transferindo, deste modo, seu peso para a bola no momento do contato. Nós temos aí a largada e a cortada. Vamos para o levantamento. O levantamento é, normalmente, o segundo contato de um time com a bola. Seu principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por parte da equipe, ou seja, um ataque. E aí, nós temos os tipos de levantamento. Com manchete e toque. Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Novos vídeos toda semana. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.